Mãe, você tem que superar a mãozinha dela Aqui o tronquinho dela O tronco aqui É aí que ela está fazendo muita força comigo Cortou o vídeo e está retornando aqui Deu problema aqui na câmera Eu fazendo até a coleta dela A coleta de botejamento Eu achei que com o botejamento De repente eu consegui Graças a Deus consegui Sem criar grandes problemas para ela Porque dela é só uma hemograma E aqui uma parte aqui Que vai ser de bioquímica Ela está até quietinha Que a criança se sente muito incomodada Quando você fica segurando muito a criança Na verdade ela está mais incomodada Você pode reparar que ali Onde é que eu furei Depois vai ficar só marquinha da agulha E você pensa que não Mas vem na gota Mas olha lá O tubo vai Olha o tanto que já tem no tubo Já dá Ali já dá para mim Entendeu? Vou botar só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Pronto já tirei É Valentina né Que isso aqui é o fio de músculo Do povo ele manda a câmera Oi Que merda Segura aqui para mim mamãe Segura mamãe Aperta mamãe Aperta mamãe Aperta mamãe Aperta mamãe Aperta mamãe Vou virar aqui na minha bagunça aqui Aperta mamãe Aperta mamãe Estou limpar aqui Eu estou bem Eu estou virando o tubo Igual o Carlin Igual o Carlin Igual o Carlin Com coco Carlin pegou um coco O coco estava furado Ele virou o coco de boca para baixo E falou que estava derramando Vê se pode isso Pode Vai ter que aguardar um pouquinho Segura o algodão Não vou limpar ela Pode deixar que eu vou limpar ela Vou limpar Aqui é A garotinha dela foi tranquila Não foi mais Porque o vídeo aí Não, não, não Não é, Yuri? É Ó, o hemograma Está aqui Material para o hemograma O suficiente Para fazer hemograma Tá Vamos mostrar uma gotinha E daqui Suficiente Para fazer bioquímica Está até sobrado Tranquilo, tranquilo É Novembro e equilíbrio Prontinho Todas as duas Estou de bora Tá Agora vamos embalante Com álcool Com a mãozinha dela É, mamãe Ele corre desde guerra Com álcool Pode passar Tem mais álcool Limpar bem limpinha Limpar bem limpinha Solta o algodão, cara É, o vídeo dela está tranquilo Vou botar ali o curatilo Você vai ver Que não fica nada, não Quer ver? Vamos entrar ali Olha lá Olha lá para você ver Por aqui, né? É lá na mãozinha dela Aqui Não, foi embaixo, cara Você nem está achando Porque não tem Tem marca nela, não Entendeu? Toma Aí, vou botar nela É lá na mãozinha dela É lá na mãozinha, é lá na mãozinha, é lá na mãozinha 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 Obrigado.